Olha, mais uma pessoa caiu em um golpe aqui em Três Lagoas. Gente, toda semana a gente fala aqui de golpes. É pelo WhatsApp, é o golpe do Pix, é o golpe do falso boleto. Enfim, tem golpe a dar com pau. E dessa vez, mais uma pessoa caiu no golpe e quem traz informações pra gente é a Day Oliveira. Como que foi dessa vez, minha querida patrulheira? Oi, Rúdia. Olha, mais uma vez. O engraçado é que a modalidade é a mesma, a natureza é a mesma. É sempre pai, mãe, achando que está falando com o filho, com a filha ou com um parente próximo, um sobrinho. E acaba caindo nisso. Bom, ontem uma mulher que recebeu uma mensagem via WhatsApp não era o telefone da filha. Porém, a foto que estava neste número diferente era da filha dela. E este golpista, ou esta golpista, alegou ser a filha, dizendo que estava tentando acessar o aplicativo do banco por meio do celular, mas não estava conseguindo porque ele havia acabado de passar por uma atualização. E pediu para que a falsa mãe depositasse aí alguma quantia em dinheiro. E a mãe fez duas transferências via PIX na hora. Um valor de R$ 998,00 e o outro de R$ 778,00. Teve um prejuízo aí de R$ 1.776,00. Porque na hora da transferência, ela percebeu que o beneficiado favorecido não foi a filha, foi outra pessoa. Estava no nome de outra mulher, mas não da filha. Então, Rude, é algo assim que as pessoas precisam prestar muita atenção. Porque quando você faz uma transferência via PIX, antes de você confirmar, aparece o nome da pessoa favorecida. Então, antes até mesmo de chegar a isso, de sair transferindo qualquer valor em dinheiro via PIX, a pessoa precisa confirmar se está realmente falando com o parente, com o filho, com a filha, antes de fazer qualquer transferência neste sentido. Esta semana, já foram duas situações. Semana passada, nós noticiamos outro golpe. Na semana retrasada também, cerca de dois meses aí, toda semana, a gente sempre traz uma notícia de pessoas caindo neste tipo de golpe. Então, a população Três Lagoens tem que ficar alerta. Porque, como eu disse, a natureza é igual, a natureza é a mesma. Volto com você aí no estúdio, Rude. Tchau, tchau.